Hoje Era todo passado lindo A mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago a vida agora calma Um tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom põe a cerveja sobre a mesa Quando anion toque de novo o que interessa Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré já se apagou em mim O tango na vitrola também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar e de chorar Trago a vida agora calma Um tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom põe a cerveja sobre a mesa Quando anion toque de novo o que interessa Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar Para eu sonhar A luz do cabaré já se apagou em mim O tango na vitrola também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar e de chorar